Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Abre aspas, nós da bancada do governo, além de não temermos a CPI, estamos aqui para dar coro, fecha aspas, disse Francisco. Para o deputado Coronel Azevedo, essa é uma oportunidade para, abre aspas, o Parlamento Potiguar cumprir sua obrigação constitucional, legal e moral. É uma oportunidade para o governo mostrar que não fez nada demais, fecha aspas, disse aí Coronel Azevedo. Portanto, hoje, na Assembleia Legislativa, duas questões estão sendo investigadas. A CPI da Covid, esta que foi, portanto, aberta hoje, já com prazo de início das atividades no dia 4 de agosto, pós-recesso parlamentar. E a CPI da Arena das Dunas, que vai investigar a construção e utilização do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Então, está aí o trabalho dos deputados daqui para frente, vai ser investigar essas questões. E a gente, claro, vai trazer e a gente busca, obviamente, a verdade sobre o que está acontecendo, o que aconteceu e quem errou que possa, de fato, ser punido. Vamos retomar aqui a nossa conversa com o Stênio Marques, presidente da CDL Mossoró. Stênio, no bloco anterior, você deu a deixa ali de que a CDL tem colaborado com várias questões dentro do município durante a pandemia. Mas um específico que já está sendo preparada é a utilização do ginásio Pedro Cialini para a vacinação. Qual é a colaboração da CDL para a abertura daquele espaço que vai dar mais fluidez a essa imunização aqui no município? Nós, desde o início da campanha, nós, os empresários, de um modo geral, faço valer também o Cine de Lojas com o Michels, a própria abertura do ginásio do SESI, tem sido uma luta constante da classe empresarial para apoiar, acho que todo mundo aqui está literalmente unido pela vacina. E agora, se faz necessário, a abertura de mais um espaço, tendo em vista que a D2, a segunda dose, vai começar agora a vir aquele número maior, que quem vacinou há três meses atrás, por exemplo, da AstraZeneca, da Pfizer, começa a ter esse volume. E o número de vacinas vai chegar agora em abundância. Então, a gente está tendo, recebeu uma demanda da secretária do município para que a gente faça a sinalização, a aquisição também dos recipientes térmicos, toda a parte de sinalização, cadeiras, coletes também para o pessoal. Então, a gente está se esforçando. Os meus colegas empresários, hoje a gente passou o dia visitando, arrecadando mesmo, porque não é barato abrir um ginásio daquele. E a prefeitura vai entrar com toda a parte de infraestrutura. É importante destacar que isso é um trabalho também feito a várias mãos, com as universidades que atendeu o nosso chamado desde o início. E esses voluntários que tanto estão trabalhando no final de semana, como também no SESI, e como agora vão trabalhar também na vacinação lá no Pedro Cearline, vai ser uma contribuição imensa para que a gente possa continuar vacinando aí, imunizando a população, para que se livre logo dessa pandemia. Sten, você tomou posse em 1º de janeiro, né? Já nesse cenário desafiador da pandemia, em todo o Brasil, sabendo das dificuldades que Mossoró enfrentava. O que que estava em seu planejamento para colocar em prática, que você não conseguiu, mas que agora você está colocando aí para caminhar? E o que já foi feito dentro da gestão Sten, na frente da CDL? Quando vê, eu tenho a grata, a satisfação enorme, que tem uma diretoria super atuante, né? Nós somos em 33 diretores, e todos, sem exceção, ajudaram demais o nosso mandato. Tudo que foi planejado no nosso mandato, e aí o brasileiro, por si só, ele é muito resiliente. Eu brinco muito, a gente está no modo camaleão, né? A gente se adapta a todo tempo. E o nosso planejamento que nós tínhamos no 1º semestre era entregar o primeiro impostômetro digital do Brasil. Isso está entregue à sociedade mossoroense, ele fica ali afixado no estacionamento vizinho, a CDL, não tem um canto melhor, em cima logo da coletoria da Receita Federal. Quem vem ali na Igreja São Vicente consegue visualizar o imposto em tempo real arrecadado pelo Estado, município e governo. E aí os governos estão fazendo a prestação de contas lá. Fizemos também agora, nós produzimos nossa própria energia lá na CDL, instalamos painéis fotovoltaicos. Estamos agora fazendo a entrega, em parceria com o grupo TCM, de tecnologia, um aplicativo que vai servir para o empresário caso, né? A gente provou desse amargo veneno de fechar as portas e não ter, às vezes, como vender. Então, a TCM está desenvolvendo um projeto aqui a quatro mãos. Provavelmente, quinta-feira, a gente recebe. Já estreia ele agora no 2º semestre, já também fazendo parte do AQS. Então, eu sou um privilegiado. Esse aplicativo vai fazer o quê? Vai ajudar em quê? Esse aplicativo é um aplicativo de vendas online, tanto que vai fazer a venda pela internet, onde vai ser possível do lojista, de qualquer tamanho, subir para a plataforma todos os produtos de venda, onde você vai poder fazer essa venda, compra, tudo pelo aplicativo. Tanto pode continuar a venda presencial, mas também a venda pelo app, que é o e-commerce que está tão na moda. Inclusive, temos cases de sucesso aqui em Mossoró, como a parte também de toda a cadeia, que é a entrega também. Vamos procurar a B-Delivery para fazer também essa... Se conjugar com esse nosso software, para que você, de casa, possa fazer a compra no comércio mossoróense, fomentando e recebendo a sua mercadoria em casa. Vai ser mais uma entrega para o 2º semestre, juntamente com o AQS 2021, que vem aí, se Deus quiser, na sua maior edição de todos os tempos. Antes de a gente falar sobre o AQS, essa é uma questão muito interessante que você coloca, porque você fala que nós estamos no modo camaleão, e essa adaptação para o online no comércio de Mossoró, ela vem meio que forçada, né? Porque a pandemia fez com que os comerciantes tivessem essa visão do online. E eles aprenderam, os comerciantes, os membros da CDL, aprenderam que isso é realmente relevante, que é possível, através de parcerias, vender pela internet? Mano, não só vender pela internet. A gente tem que ensinar e dar todas as ferramentas. Porque hoje o WhatsApp, as redes sociais, o Instagram, mas principalmente o pequeno comerciante, ele vendeu pela internet. Ele vendeu através do WhatsApp. O que precisa agora é a gente dar as melhores condições e ferramentas para que o pequeno, médio e o grande, ele esteja dentro das redes sociais, dentro da plataforma que a gente está criando. Vai ser só mais uma. A gente tem diversas plataformas aí. E essa vai ser uma plataforma para o comércio a princípio de Mossoró, mas quem dirá aí expandir fronteiras, como a gente chama na Grande Mossoró, né? Que a gente sonha estar aí um dia, ter a região metropolitana de Mossoró. Então, tem sim, a gente acha que é possível. E pensamos que vamos fazer uma grande entrega agora para o comércio de Mossoró. E falando sobre bons ventos, né? Que trazem aí durante essa superação da pandemia, tem o Akes, que não aconteceu o ano passado, o Akes-Mossoró, que é um estímulo ali para que as pessoas comprem no comércio da cidade. Ricardo, como é que vem sendo esse planejamento para o lançamento desta campanha? Hoje é tarde, hoje praticamente o dia inteiro estivemos com o presidente do Sindicato de Lojas, o Michelson, fazendo visitas e fomos muito bem recebidos. A campanha terá início dia 30 de outubro e irá até o dia 27 de novembro. Propositalmente, nós fomos pegar essa brecha do Dia das Crianças e vai encerrar o Akes na semana que antecede o Black Friday. Então, o Akes literalmente vai aquecer o comércio. O comerciante vai ter um tempo para que coloque realmente os produtos em promoção, coloque aquele produto que está em estoque e a gente vai ter a maior premiação de todos os tempos. A gente está lançando aí uma ideia que toda a loja que se associar e literar, literar, junto com o kit que a gente faz a entrega na adesão dele, um souvenir, um brinde, um sorteio, a princípio a gente pensa num tablet e onde ele vai sortear para o seu próprio cliente. Então, vai ter a garantia de que se você comprar naquela sua loja, você vai ser sorteado. E além disso, nós vamos ter as premiações Master, que é os automóveis, e aí tem um lance novo que a gente está propondo, vou até fazer um spoiler aqui, mas que é sortear, por exemplo, um ano de feira grátis nas redes de supermercados, um ano de combustíveis grátis nas redes de combustíveis, e aí vai ser a ideia de premiar mais de 200 clientes na cidade aqui de Mossorói e no entorno também. Vai ter o dia do imposto zero? O dia sem imposto, a gente não vai dizer o dia que é para o pessoal aguardar aí com ansiedade, vai ter o dia do imposto zero, vamos ter as liquidações que tem no meio da campanha, vamos ter o lançamento, inclusive a gente está confirmando aí já para o dia 26 de agosto, que é aquele lançamento prévio, então vai ser feito todo um trabalho ainda com o SEBRAE, com o SENAC, temos também aí a expectativa das faculdades particulares entrarem com o sorteio de bolsas, para que possa também dar esse up na campanha. Enfim, como eu lhe falei, nós temos que, a crise veio, a pandemia veio, ela vai passar e vai deixar para a gente uma lição muito grande, então nós temos que pegar tudo que veio de ruim e tirar o que é de melhor, transformar isso em oportunidades, não baixar a cabeça e fazer a economia crescer, dando o nosso melhor nesse período que a gente está à frente da CDL. Há muitos anos a CDL Mossoró tem um papel social, além do estímulo econômico que é dado a quem é parceiro da Câmara de Dirigentes Logistas, tem esse papel social que é visto a todo momento. E o que representa isso? Porque além dessa colaboração mútua que existe entre quem faz parte da CDL, existe também o lado social, existe aquele lado que ajuda de verdade quem precisa. Como é que vocês avaliam tudo isso que vem passando da crise econômica, mas parando, refletindo, observando e podendo ajudar as pessoas? Olha, a CDL, lá é a casa do empresário. O empresário, mais do que ninguém, eu não vou medir o sofrimento das pessoas, mas a gente quando vê lá algumas pessoas, principalmente o pessoal do ramo de gastronomia e outras, o pessoal dono de buffet, perderam seus empregos, a gente tentou ao tempo inteiro dar um apoio, um suporte ao empresário. Mas esse apoio só ao empresário, ele termina se reverberando por toda uma cadeia. Quando você mantém ali uma empresa aberta, você mantém um ciclo de empregos. Quando a gente vê, por exemplo, quem começou a voltar agora por último, que é a indústria do entretenimento, um buffet, por exemplo, você imagina quantas pessoas e quantos tipos de profissões diferentes tem num buffet que faz, por exemplo, uma festa de formatura, ou faz um aniversário, ou faz um encontro empresarial, você tem ali fotógrafos, você tem ali maquiadores, você tem ali doceiros, boleiros, o pessoal que faz toda a parte de comida, de infraestrutura. Então, não deixa de ser uma atitude social, lutar pela manutenção dos empregos, pedir e dar condição também, para que a gente possa, junto com os demais colegas, buscar alternativas, tanto junto pressionando os governantes, que isso é importante que se diga. A parceria dela não tem nenhum envolvimento político, é apolítico, e desde que tanto a gente assumiu, a gente esqueceu aqui qualquer tipo de preferência, de lá a gente não tem isso, inclusive temos sido parceiro da prefeitura, como do governo do estado, como do governo federal, a gente não tem bandeira, a nossa bandeira é um empresário, a nossa bandeira é fazer e fomentar o comércio da forma que a gente tiver aqui ao nosso alcance. Então, hoje, a gente tem essas condições de alguns acessos, sempre que procurado, a gente tem algumas demandas de empresários, que terminam se vindo e voltando diretamente para a sociedade. É interessante isso que você fala, que é justamente essa credibilidade que passa a instituição, a população, a quem faz parte da CDL. A gente vai continuar a nossa conversa aqui com o Stênio Marques, presidente da CDL Mossoró, no próximo bloco. Não sai daí. E aí E aí E aí